Hoje, Mairi, eu gostaria de lhe dizer palavras perfeitas. Mas palavras perfeitas sem amor, palavras de nada. Eu nunca achei que ia casar. Seria lá talvez uns 30 anos que estão. Mas um dia eu olhei seu rosto enquanto tocava bateria. E ali eu senti somente uma paixão de adolescente. Eu comecei a entender o significado da palavra amor. Eu comecei a entender. Amém. Tchau. 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 Tchau.